Hoje sou eu, em início de morar, caindo os braços de ordeio, de amarelo e de baixo. Hoje sou eu, em início de morar, mas olha, hora de coisa pra gente, saindo da braça, da simpatia que vem e se passa. Hoje se balança, tá com o dia em hoje. A bateria sempre tem o seu recado, e caixão é armado. Hoje sou eu, em início de morar, caixão é armado, se bou isso que vem e se passa. A bateria sempre tem o seu recado, a bateria sempre tem o seu recado, senatore também tem o seu recado, caixão é armado e a bateria sempre tem o seu recado. Eu tenho um equado, que eu mu perpetuo, e caixão é armado, eu tô do seu recado, que eu mando, eu tô com o seu recado, Seja bem que ser triste, carnaval, pois ele não existe, confiando que seu filho também, tá o tanto mais preto que outras pelas não tem, eu sou do seu, sou da nossa, e de quem me agotou, o seu é um dos desafios de Xandu, eu caí nos braços do meu, de amarelo e de paz, hoje sou eu, do que desiste a verdade, caí nos braços do meu, de amarelo e de paz, hoje sou eu, do início de Moraes, mas olha, olha que coisa mais linda, saindo da praça, você batia, tem que ver isso, caça, você balança, pra mim, o seu é um dos desafios de Xandu, o cachorro carregado, hoje eu trouxe pra falar, carnaval, é um dos desafios de Xandu, e aí e aí e aí Obrigado.